E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sou o Gazeiro do canal Gazeiro do Pedro Aqui vou mostrar um pequeno vídeo Mostrar uns animal que tem solto aqui Na praça Aqui na academia Aqui na Coab Nova Se vocês gostarem, se inscrevam no canal Não se esqueçam de deixar o like Aqui na Coab Nova Será que é um ronçado de palma? Aqui a academia Aqui na Coab Nova Aqui na Coab Nova Aqui na Coab Nova aqui é onde o pessoal faz caminhada toda tarde no momento não tem muita gente que ainda é cedo aqui a façada de palmas e o cercado tem muita pasta bastante pasto e ali fica várias casas aqui várias ovelhas aqui para vocês aqui ó várias ovelhas aqui comendo pasto aqui e mais as ovelhas até cavalo tem aqui a próxima câmara aqui para vocês mostrar aqui o cavalo que tem aqui e aqui mostrar várias ovelhas várias ovelhas amarradas e no topo vocês estão vendo aí e aí vocês gostaram não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal e mais ovelha as ovelhas e meio a gente esse foi um pequeno vídeo se vocês gostarem e não se esqueça de compartilhar esse vídeo até o próximo vídeo e deu quiser valeu a massa